Neste momento é uma satisfação muito grande a gente perceber o público que nós conseguimos reunir aqui na frente por toda 7 de setembro, mas principalmente em frente à Câmara, que era o ponto final de todo momento cívico do dia de hoje. 7 de setembro é uma data muito importante para nós, brasileiros, e principalmente para nós agora como autoridades. Nós temos agora reunido aqui uma concentração prestigiando a banda musical de Varzegrande, também tivemos a fanfarra de Itacoari, e nada mais lindo do que a fanfarra municipal de Alto Garças, que recentemente teve um trabalho iniciado pelo nosso instrutor, o Jairão, e belíssima apresentação a todos que puderam prestigiar, perceber o quanto foi muito lindo tudo isso, As escolas que estiveram presentes, quero parabenizar toda a parte da educação, todos os servidores, a nossa secretária de educação, por ter contribuído com tudo isso. E também as nossas outras entidades que também fizeram esse belíssimo desfile cívico, onde a gente realmente teve um resgate nesse 7 de setembro, após uma longa pandemia que tivemos, e agora em 2023, prestigiar de tal forma tudo isso. Eu estou muito feliz com toda a apresentação, quero parabenizar a todos que estiveram envolvidos, Luiz Otávio, e principalmente agradecer as nossas autoridades, nosso prefeito municipal, a nossa vice-prefeita e secretários, que puderam contribuir juntamente com a Câmara, para que tudo isso tivesse uma apresentação plausível para todos os nossos munícipes e toda a nossa região que está prestigiando.